Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus pelo dia que Ele fez, pelo dia de hoje, pelo programa, pela sua vida. Quero que Deus te abençoe e te guarde. Essa é a minha oração, que Ele faça resplandecer os seus rios sobre ti, que tenha misericórdia em ti, que te dê a paz. Eu já começo o programa de hoje, já com o versículo bíblico em Lucas 6, 35, que diz assim, Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Está aí a dica para você no início desse programa. Abençoa quem te amaldiçoa, ora por aqueles que te perseguem. Esse é o coração do nascido de novo, do salvo pela graça do Senhor. Então, que Deus te capacite para viver essa verdade. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre um tema bem bacana, falando sobre querendo cada vez mais. Essa concupiscência, essa cobiça, essa ostentação. Vamos falar um pouquinho sobre os desejos do homem. Será que a gente nunca está satisfeito? Como que a gente pode encontrar o contentamento? Vamos lá. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França. Bem-vindo, Antenados na Geral. É muito bom estar aqui mais uma vez, Pablo, junto aqui com os irmãos debatedores e com você que está prestigiando esse programa, que seja um dia de bênção para todos nós e que a gente saia daqui melhor do que chegou. Mais esclarecido, mais informado, com mais conhecimento. Ele também, que é bacharel em teologia, mestre em ciência da religião e pastor do Ministério Internacional do Avivamento, Everson Rodrigues. Bem-vindo, Antenados na Geral. Pablo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com essa família abençoada que é a Boas Novas. E, como eu sempre falo, o menor dentre todos, com esse time aí, prazer em conhecer o pastor Fábio e o pastor Ailton, que vai ser apresentado aí, que é um grande amigo. Obrigado por estar aqui com vocês. Ele também, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética. Inclusive, ele trouxe um presentão para mim aqui, um livro dele, O Pão Nosso de Cada Dia. Vai aí a minha dica pra você. E o nome dele é Ailton Bezerra. Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenados na Geral. Valeu. Pena que não é a prova d'água, né? Estamos aqui com o pastor surfista, campeão. Aleluia. Parabéns, Deus abençoe. E eu quero parabenizar também o Antenados na Geral e todos os telespectadores. Uma audiência magnífica. Eu tive aí os programas semana passada e foi muito bom. Então, Deus abençoe a todos e continua interagindo. Eu sempre falo que o Antenados para aqui e continua na caixa de e-mail, no Facebook. Facebook Ailton Bezerra. Valeu. Maravilha. E, pastor Ailton, como é que a gente faz pra adquirir esse Pão Nosso de Cada Dia? Rapaz, o Pão Nosso, basta você entrar em contato conosco. Entra lá na gráfica Crescimento ou então você liga 021-3076-4774. 021-3076-4774. E muitas igrejas têm adquirido a bênção pro povo de Deus orar, né? E buscar pelo Brasil. Maravilha. Parabéns aí pelo trabalho bonito. Vamos lá pra abordagem de hoje. Pra maioria das pessoas é cada vez mais difícil, quase que impossível abrir mão de algo para se contentar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alguns imaginam que podem ter cada vez mais o melhor dos dois mundos, sem pagar o seu preço. O desejo de ser rico e famoso tem levado muitas, muitos à armadilha de negociação do espiritual pelo físico e do que é eterno pelo que é passageiro. Mas, afinal, podemos viver tranquilamente tendo o melhor desses dois mundos? Ou isso é realmente impossível? O que vocês acham, pastores? Será que dá pra viver aquela... O que significa a vida com abundância que Jesus quis dizer? Será que aquela vida com abundância é você alcançar os bens materiais, a riqueza nessa terra e ao mesmo tempo ser feliz na família e em todas as áreas da sua vida, inclusive com Deus? Como é que você interpreta o tema de hoje? Bom, Pablo, a gente não pode nunca esquecer que a Igreja está inserida dentro de um contexto sociocultural. E essa sociedade ao qual nós fazemos parte, nós já nascemos nela, já encontramos o mundo como ele é, é uma sociedade de consumidores. E, na sociedade de consumidores, a vida é voltada para isso. Tem até um livro do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que tem justamente esse título, Vida para Consumo. E uma das perguntas que ele faz é a seguinte, haverá ética numa sociedade de consumidores? Então, essa questão da vida em abundância, como nós todos somos consumidores, isso é natural, e a grande maioria das pessoas vive para o consumo, quando se fala em vida em abundância, a pessoa segmenta para a questão do consumo. Então, vida em abundância é ter, é possuir, é conquistar, é amealhar, é juntar, é fazer um patrimônio. Observe o seguinte, que na sociedade que a gente vive, no qual a Igreja, eu volto a dizer, está inserida, você vai falar de uma pessoa e diz, não, mas fulano é muito bem sucedido. Esse bem sucedido está ligado a conquistas materiais. O cara pode ser, do ponto de vista ético, uma pessoa péssima, ele pode ter uma família destruída, ele pode ser o antiexemplo da sociedade, mas se ele é uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, ele é alguém que está ocupando o topo da pirâmide, ele é considerado bem sucedido. Veja se não é o caso no nosso meio evangélico, quando as pessoas dizem, por exemplo, assim, ah, o pastor fulano é um pastor muito bem sucedido, porque a Igreja dele tem mil membros. Então, associa a quantidade de membros a sucesso pessoal. E eu quero dizer que, se quantidade de membros é sinônimo de sucesso, o Papa é o homem mais bem sucedido do mundo, porque ele tem um bilhão de ovelhas. Um bilhão. Não tem pastor evangélico que chegue próximo. Então, essa questão de ser bem sucedido, colocar isso entre aspas, de ter uma vida abundante, na nossa sociedade, infelizmente, para a Igreja, isso está marcado por uma questão de conquistas pessoais. E não é esse o espírito do Evangelho. Agora, sobre essa parte, eu gostaria de passar a bola para o Ailton, porque eu sei que ele vai explicar melhor do que eu. Então, vamos lá, pastor Ailton Bezerra. Esse cara é bom. Na verdade, é o seguinte, a sociedade, a gente tem que entender o seguinte, a interpretação das coisas. A comunidade evangélica não é feita nem de alienados e nem de alienantes. Nós somos participantes de todo o processo social. Ou seja, seja politicamente, socialmente, todas as transformações sociais, elas invadem totalmente a vida dos indivíduos que compõem essa sociedade. Então, essa questão de sucesso, talvez, há uma má interpretação no segmento evangélico. Então, seja de um lado ou de outro. Que sucesso seria sucessão de fatos que contribuem para o determinado fim desejado? Então, vamos dizer que sucesso seja sucessão de fatos que contribuem para o determinado fim desejado. Ou seja, eu desejo, por exemplo, talvez alguém está assistindo, eu com certeza está, eu desejo fazer a faculdade X. Então, ele desejou, ele obteve sucesso, se os fatos contribuíram para que ele se matriculasse e ele fez a parte dele, teve o seu mérito, a bênção de Deus, e ele conseguiu concluir o curso. Então, ele teve sucesso, teve êxito, logrou êxito no que desejou fazer. Exemplo, um cristão evangélico vai abrir uma empresa, ele não abre uma empresa para destruí-la no outro dia, ele não vai. Então, se ele consegue com que essa empresa continue a se manter em tempo de crise, ele está tendo sucesso, ou seja, sucessão de fatos que contribuem para que aquela porta continue aberta. Então, a gente tem que tentar secramentar a palavra, tirar o dogma dela e depois trazer ela para o senso real que o Flávio colocou. E aí ele está totalmente correto. Por quê? A gente tem uma ideia deturpada de sucesso. A Bíblia fala sobre sucesso. Em Josué capítulo 1, o Senhor falou, Josué, eu não te mandei eu, esforça, te tem bom ânimo e tal, tal, tal. E ele vai dizer, olha, você será bem sucedido em tudo que você fizer, aí ele fala no versículo 7, se você ouvir, se você falar, se você andar e não se afastar do livro da lei. Porque a Bíblia, ela tem princípios, e os princípios são eternos. Os princípios, eles são irrefutáveis. Os princípios não são de um nicho nem de um gueto. Os princípios são planetários. Então, quando a gente pratica os mesmos, a coisa acontece. Eu poderia citar, por exemplo, Thomas Edison. Ele tentou 9.999 vezes. E alguém logo na última da tentativa, você vai tentar de novo, ele nem respondeu. E ele foi e fez. Então, você percebe que todo o sucesso está ligado à inspiração. Contudo, vamos botar que 80% é transpiração. Então, se você quer alcançar alguma coisa, você vai ter que ter sonho, você vai ter que ter visão, mas você vai ter que transpirar. Sobretudo, para me parar de falar, eu entendo que a proposta do debate é tentar trazer esse viés evangélico de um modo mais global. Porque a sociedade está se tornando humanista, materialista, consumista, e em detrimento de um famoso ou legado sucesso, o holofote, que leva a pessoa à ruína. Então, a gente tem que trazer para a igreja o que você colocou, o contentamento. Existem pessoas que elas têm dinheiro, mas não têm riqueza. Porque riqueza é ter o que o dinheiro não pode comprar. E o dinheiro não vai comprar uma família estabilizada, não vai comprar paz, não vai comprar alegria. E foi por isso que Jesus falou em Mateus 6,19. Não junteis tesouro na terra. Porque aqui na terra tem um monte de bandido. E o bandido, irmão, não está mais só na periferia. Ele está em todo status quo social. Tem bandido em tudo que é lugar para roubar, palesar, inclusive na política brasileira. Everson. Bom, os dois pastores já basicamente fundamentaram muito bem essa questão do sucesso. Eu costumo instruir a igreja em cima do princípio de que prosperidade, crescimento, sucesso está relacionado ao que é necessário para a gente cumprir o nosso propósito de vida. Então, à medida que a gente descobre o nosso propósito de vida, a gente vai fazer todo esse mecanismo que foi falado aqui, investir no que é certo, e entender o que é o sucesso diante dessa trajetória de vida que a gente tem. Por outro lado, quando a gente olha para essa questão do que o Ailton acabou finalizando, a igreja, nesse contexto social, inserida nessa sociedade consumista, ela acaba sendo motivada a viver esse mesmo espírito, de que sucesso é a minha realização financeira, pessoal, e não a definição de propósito de vida concretizado. Então, a gente, como liderança geral, a gente acaba sendo impulsionado a ter que transmitir uma visão errada do que realmente é sucesso. Jesus veio quebrando tudo. Quando ele vem no Sermão do Monte, ele vem trazendo um detalhamento do que seria a vida, de fato, a vida cristã. E já havia uma certa confusão naquele tempo do que era sucesso, do que era ministério, porque Jesus foi o contraponto da sociedade naquele momento. Então, o sucesso para alguns fariseus saduceus era conhecer a lei, era punir as pessoas diante daquilo que eles conheciam. Jesus vem trazendo uma versão um pouco diferente daquilo que ele entendia por sucesso. E você vê essa supervalorização da estética, a ética da estética. Parece que essa pós-modernidade está valorizando muito mesmo a aparência. E eu li uma frase interessante que diz que um sucesso nenhum justifica o fracasso de uma família. Isso é interessante demais, porque, para a gente, o maior valor está no caráter, está numa estrutura familiar. Agora, o que vocês entendem com o Mateus 6, 33? Que muitas pessoas interpretam errado esse texto, achando que, por buscar o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Aí o cara tem que ter sucesso empresarial, familiar, financeiro, na saúde. O que seria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Se eu só entrar no eixo do que você perguntou rapidinho, o problema qual é? O cidadão está na igreja. Ele acha que ele tem imunidade a problemas. Aqui que está fatal. Aqui é fatal. Ele, ah, eu estou na igreja, aceitei Jesus, fui batizado, chugado, mergulhado, Espírito Santo, não tem medo, tudo. Beleza, mas você não tem imunidade a problemas. Não vai ter dor de barriga, dor de cabeça, vai ter problema financeiro, vai ter privações. Porque o que é prosperidade? É a ausência de extrema necessidade. Uma extrema, porque a gente vive a provisão. Deus é aquele que provê para nós. Então, o que ocorre? O problemático é que, aí vem a teologia. Uma teologia meticulada do materialismo, aí o cidadão acha que, porque está na igreja, estou em Cristo Jesus, que ele não vai passar privações. Poxa, então tem que rasgar Filipenses 4, 11 ao 13. Eu penso que é o maior texto que, vamos dizer, que vai sintetizar a proposta cristã, a que Jesus trouxe. Paulo diz, digo isto, não por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, eu tenho experiência de abundância, de fartura, bem como de escassez, mas tudo posso. Lá no grego a expressão é, tudo eu suporto. Eu posso suportar tudo isso naquele que me fortalece. Então, a igreja precisa aprender a ter contentamento. Senão vai ficar um monte de gente infeliz, ou um monte de gente também que não sabe lidar com dinheiro, e aí vai para o céu endividado, enrolado, porque Deus não vai pagar a conta de gente insensata, que compra o que não pode, com dinheiro que não tem, aquilo que não precisa. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, eu penso que o eixo está aqui. Eu creio que o pastor Flávio, lá na sua igreja, o pastor Everson, lá na sua igreja, eu quero crer e creio nisso, pregam essa ideia, que você está aqui, mas não vai rasgar João 16,33. No mundo, querido, você vai ter aflição. Não é porque você está em Cristo que não vai ter problema, vai ter problema, vai ter dificuldade. Se a gente pregar esse evangelho genuíno, eu tenho certeza que as pessoas não vão ser refém, e a gente não vai ficar sendo vachalhado. O que tem de gente fora da igreja, decepcionada, não é com o evangelho, é com esse falso evangelho. Então, é isso aí. Maravilha. Então, pensando nesse Mateus 6,33, Ailton, você acha que essa teologia da prosperidade se aproveita muito no texto como esse para poder defender o que o Ailton estava falando, que você imune à doença, imune à perda, imune, será que tem sido distorcido Mateus 6,33? O tempo todo. Eu até sugiro para quem quiser ler, no blog do pastor-presidente da nossa igreja, Renato Vargens, ele tem um texto que fala 10 erros dos pregadores neopentecostais. Um deles é esse, Prometer o céu na terra. Esquecendo que a gente sofre as consequências dos nossos próprios erros e também dos erros dos outros. Porque, no momento que você decide manter o PT 13 anos no governo, hoje a gente, toda a sociedade, sofre isso. Porque o PT conseguiu emagrecer o país em 10%. Em três anos, nós encolhemos 10%. Recuperar isso é muito difícil. Ora, foi uma decisão soberana do povo que livremente votou nesse partido e seus associados. O resultado está aí. Então, mesmo quem não votou sofre as consequências. Porque a Bíblia diz que o sol nasce por justo e por injusto. O que acontece lá na casa do vizinho pode acontecer na minha. Eu não estou imune. e eu sofro as consequências também, não só dos meus erros, mas dos erros dos outros que respingam em mim. Porque nós estamos inseridos dentro de um contexto social no qual nós somos uns nos outros. Ninguém é uma ilha isolada, livre de todo e qualquer problema. É o que você falou. A gente está no mundo e no mundo nós teremos aflições. Muito bem. Vamos para um break. Eu queria ouvir o Everson também. No próximo bloco, você que está gostando, só está começando. Viu? Não saia daí, Antenados vai, mas volta já, já. O que será? Estamos de volta. Antenados a geral está aqui falando sobre contentamento, sobre prosperidade, sobre interpretação da Bíblia de forma ótica, correta, justa, segundo a ótica do Espírito Santo. Vamos lá, começar aqui, voltando para o papo, falando com o pastor Everson. A gente está falando aqui do Mateus 6,33, que muitos têm interpretado errado. A gente está falando de um evangelho, da prosperidade, se o cristão, Deus prometeu que ele fosse rico e ao mesmo tempo tudo em abundância, a vida espiritual, a vida familiar, a vida conjugal, a vida profissional. Deus promete um sucesso em todas as áreas da vida. Será que Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas que você não acrescentará, inclui também um sucesso em todas as áreas da vida do ser humano, pastor Everson? Pastor Pablo, vou dar continuidade no que o pastor Ailton estava falando sobre essa questão da gente enfrentar a diversidade. Lembro que Jesus contou uma parábola sobre duas casas edificadas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia, parábola bem popular, mas que define um grau de estabilidade para aquele que se apoia na palavra, se apoia em Cristo. Porque fala que a tempestade vem contra as duas, uma sofre o dano e a outra não. Então, eu acredito nesse princípio de que uma vida baseada em Cristo, baseada na palavra, gera uma estabilidade muito diferente do que o mundo pode oferecer. Por outro lado, a gente olha para Mateus 6,33, Cristo vem fazendo um discurso desde lá de Mateus 5, chegando ali numa questão onde o paganismo já tinha dominado aquela geração. Então, ele faz um comparativo entre reino de Deus e reino do mundo. Uma vez que a Bíblia diz que o mundo já está no maligno e tal, ele faz esse comparativo. Então, ele diz lá em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E se todas essas coisas serão acrescentadas, não necessariamente está ligado ao campo do que, vamos colocar a teologia da prosperidade, coloca que você vai buscar Deus, vai dar o teu tudo e tal, e Deus vai acrescentar todas as coisas. Não necessariamente nesse sentido, mas uma busca prioritária ali, porque o povo estava invertendo os valores. Havia uma inversão de valores. E quando eu sou chamado para o reino de Deus, eu sempre acredito que o reino de Deus é constituído de regras, de leis, de uma série de princípios que vão definir a minha vida dentro do contexto do reino. A Bíblia diz que nós fomos chamados para uma realidade fora desse mundo. Então, assim, apesar de a gente estar inserido nesse mecanismo de mundo, sociedade, Deus tem um modelo de vida diferente. E quando fala em priorizar ali, eu acredito que está nesse aspecto de um modelo de vida diferente e na minha caminhada diária, seja vivendo na sociedade ou fora dela, Deus vai acrescentando aquilo que é necessário, mas eu tenho que fazer alguma coisa. É interessante que esse texto fala muito mais sobre o fato de Deus suprir a necessidade básica para a sobrevivência. Todas estas coisas, que estas coisas são essas. Aí você vai ver lá em cima do texto que os discípulos estavam preocupados com comida. Os pagãos que andam atrás das coisas, roupa, comida e tal. E a promessa de Deus é suprir com comida e com vestimenta. Agora, a viagem para a Disney, o PMD, aí já é outra história, tu tem que ralar. Mas, assim, é interessante a gente pensar na prosperidade divina, que ela faz sentido logicamente, porque se o cara não bebe, não fuma, se o cara, Jesus ensina o cara a ser estudioso, perseverante, a suportar as tribulações da vida, ensina o cara, se o patrão for viajar, ele ser honesto, mesmo que se o patrão estiver longe, é lógico que o cara vai se destacar no trabalho, ele vai crescer, porque ele vai dar o melhor de si, porque ele não está trabalhando para os outros, ele está trabalhando mais para ele e com a consciência. é uma lógica que o cara que é cristão e obedecer o mandamento de Deus, ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai ser bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer, não é uma relação mística, que também é o lado místico que atrapalha a coisa. Ah, se eu buscar Deus, Deus vai agir soberanamente, abrir a porta. O cara não quer fazer nada, não quer se movimentar, não quer se calificar. Logicamente vai dar certo, porque o cara... Uma coisa que o pastor Flávio falou sobre essa questão, essa sociedade que a gente está inserido, uma sociedade consumista e que o fim, a gente trabalha para manter o giro do sistema, porque você acorda, trabalha, ganhou o seu salário para manter o quê? Comer, vestir e se locomover, somente. Eu estava brincando com a minha esposa, eu falei para ela, vou comprar um sítio lá em Santa Cruz da Serra, vou pegar as cabeças de gado e tal, e vou viver em função disso. Porque assim, quando você olha para um contexto geral, você, por mais que o teu nível cresça, seja financeiro, seja imposição na sociedade, o que você obtém é só para manter o teu curso de vida. Então assim, essa teologia que às vezes é pregada, ela traz essa pressão para o indivíduo, faltando essa questão do contentamento, ou seja, você aumenta o nível, mas você aumenta o nível, você aumenta custo, aumentou custo, aumentou trabalho, aumentou trabalho, reduziu tempo. Então, tem toda uma cadeia aí que precisa ser esmiuçada para a gente entender realmente o que é viver o reino de Deus, viver para Deus, viver com contentamento e viver dentro do propósito que Deus nos chamou. Agora vocês acham que essa, como a gente está falando da pós-modernidade, a modernidade líquida, essa sociedade do consumo, até Lipovetsky também fala muito sobre isso, eu achei interessante ali a sociedade do consumo. Em algumas coisas, eu acho que é muito melhor do que Bauman. É, ele manda muito bem, eu achei interessante. Agora sim, vocês acham que a igreja está sendo influenciada também por isso, de querer Deus, para que Deus dê a ele, para que Deus acrescente, para que Deus prospere. Será que nós estamos sendo muito influenciados pela sociedade do consumo? A igreja tem recebido essa influência? Porque o tema de hoje é esse, é cada vez mais, 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 mais. Sendo que eu vejo que a característica, a essência da fé, não é o fato só de você ter fé para receber, mas ter fé para suportar, ter grandeza, ter altivez, aquilo que Jesus teve. É a cruz, então bora para a cruz. É fé para enfrentar os problemas sem desistir, sem esburecer. É fé para perseverar, para enfrentar a vida como lá no Jetsamani, ele orou pelos discípulos e agora, vamos embora, agora vamos, vamos para a missão, vamos para aquilo que o Pai tem para a minha vida. O que você entende? Então, o problema é a cultura da facilidade. Papai Noel, nada... Não é Papai do Céu, mas é Papai Noel. É, Papai Noel vai vir para botar o presente na janela, é o Aladim, o gênio da lâmpada, vai esfregar três vezes, parece que a igreja virou um lugar de magia. Você dá uma arca, o cara esfrega e vai vir um milagre, então, ou a magia, resumindo. Então, é isso. E a gente tem duas leis que imperam, que é a lei de Gerson e aquela leizinha muito conhecida popularmente, Farinha Poca, a minha opinião, primeiro. Então, o cara quer levar vantagem em tudo, cultura da facilidade, enfim, não há hombridade, verdade, justiça, equidade, valores do reino, por quê? Há uma pesquisa que fala que 67% dos evangélicos não estão na igreja por conversão, mas por conveniência e por aceitação de grupo. Então, se isso for verídico, estamos com um problema muito sério, porque até então vão estar na igreja buscando estar bem, eu quero me sentir bem, eu quero estar bem, um pastor legal, um pastor maneiro, e esse pastor não vai ser a voz que clama o deserto que confronta o pecado do indivíduo. Então, essa igreja não vai ser igreja, vai ser uma comunidade psicoterapêutica ou qualquer outra coisa. Então, primeiro as corinhas 15 a 9, Paulo falou o seguinte, se esperamos em Cristo apenas nessa terra, somos os mais miseráveis, de todos os homens. Então, o estado de miserabilidade está justamente no que o pastor Efeson colocou. O cidadão, ele começa a, eu quero ter isso, quero ter aquilo, só que tudo que se tem tem um preço para se pagar. Manter alguma coisa é muito difícil. Começar não é tão difícil, mas manter a chapa é quente. Então, o que deve se trazer nessa sociedade pós-moderna e líquida, como você bem colocou, onde os relacionamentos são superficiais, primeiro, trazer para a comunidade de fé uma ideia de cristianismo e amizade. As pessoas precisam ser amigas, ser leais, verdadeiras, não de teoria, mas de realidade. Não viver um amor platônico, romântico, mas viver a realidade. Igrejas de realidade são feitas de pessoas. Então, nós precisamos mostrar para a igreja o que Paulo falou em Romanos 12,2. Ele usou a expressão grega, Jesus que amatizou mai. Ele falou, não tome a forma de Roma, acha que eles vão dominar o mundo e tal. E Roma cai. Um dos indícios foi a promiscuidade, levou ao declínio. Então, se nós, pastores, não pregarmos o evangelho, que é confronto, que o evangelho não é esse negocinho que estão pregando, evangelho é confronto de realidade. Se não olhar nos olhos, onde que um pastor pode olhar nos olhos do cara e falar, meu irmão, você está errado, acerta a sua vida. O cara sai dele, vai para outra igreja. Então, a coisa está muito... E vai ser recebido com glamour e aplauso, dependendo do dízimo dele ainda. Então, a coisa está muito complexa. Então, para a gente trazer o norte do debate, essa ideia de reino é a ideia de Jesus em Lucas 17,21. E aqui eu termino e falo o seguinte, vão dizer, nos últimos dias, que o reino está aqui. O reino está ali. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Jesus diz o seguinte, onde você estiver, o reino de Deus estará. Você é a manifestação do reino. Então, a questão é, pastor Pabllo, a igreja evangélica, seja aquela que eu pertenço ou qualquer um de nós, que é a igreja do Senhor, dependendo da denominação, ela é a manifestação do reino. Se ela for, então, pelo menos, os valores de um romano, 4,17, tem que estar impregnado nela. Que diz lá, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é fêmeo, não é passageiro, não é algo superficial. Ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia, alegria, aí o contentamento, o prazer, essa coisa toda é que tem que estar dentro dessa igreja. Esse aí, então, é o centro da nossa mensagem. Pastor Flávio, como é que a gente faz para combater aquilo que Lipovetsky fala sobre o império do efêmero? que as coisas efêmeras, infelizmente, tem imperado em muitos corações, em muitas vezes. Como é que a gente faz? Como é que a igreja deve combater esse império do efêmero? Eu acho que a fórmula continua sendo a mesma, com o evangelho, mas com o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho não se demonstra por conquistas exteriores, não são sinais exteriores. O evangelho cresce para dentro. Então, em cima disso que o Ailton está dizendo, exato, ele citou. você é mais evangélico quanto mais de evangelho tem em você. Então, não é pelo que está fora, mas é pelo que tem dentro. E essa é a grande diferença dessa pregação pós-moderna, dessa pregação ligada à teologia da prosperidade, que Deus te abençoa pelaquilo que você tem. E observa que eles sempre pegam para justificar. Se nada tem, não tem fé, né? É, se nada tem, não tem fé. Não, e como você mesmo falou, isso traz uma pressão enorme sobre essas pessoas que vivem escravas dessa teologia. Porque elas têm a necessidade de mostrar que estão sendo abençoadas. E esse mostrar é sempre para fora. É aquela pessoa que vai para o púlpito, dá o testemunho que andava de carro velho e agora está de carro novo. Mas ela não diz que ela financiou um carro em 72 prestações de R$ 1.500 e ela só ganha R$ 2.000 por mês. Ela está no inferno para pagar. Aí daqui a três meses ela some da igreja, porque o banco foi lá e tomou o carro, levou a bênção, que ela disse que foi de Deus. Por que que isso se forma? Em cima dessa falsa teologia, que você é o que mostra para fora, mas a gente é o que tem para dentro, a gente cresce para dentro, a gente se robustece para dentro. E aí é que você realmente vive o evangelho. Então, a resposta contra o efêmero, que é sinônimo de fugaz, de passageiro, de coisas que se diluem, é justamente ser robustecido pelo evangelho, crescer nele, crescer nele. O verdadeiro evangelho fuja de tudo que chegue à teologia da prosperidade, porque isso é antibíblico e demoníaco. E vocês acham que agora a gente está na fase do coaching, agora tem muitos pastores coaching. Será que, Everson, essa influência é positiva ou negativa para a igreja? Porque o coaching tem aquela função de tirar o melhor de dentro da pessoa, mostrar que ela não é tão ruim assim, que ela tem potenciais dentro dela que podem ser colocadas para fora. Às vezes, é uma mistura de psicanálise, com psicologia, com PNL. O que vocês acham de um pastor coaching? É uma ferramenta positiva para a igreja hoje em dia? Ou pode ser prejudicial, distorcendo o princípio da mensagem? Pablo, eu não acho que seja negativo, mas eu também não acho tão positivo. Em que sentido? Porque eu acredito que a mensagem dessa liderança, ela acaba mudando. Eu acho que, quando você tira Cristo do centro e tenta extrair alguma coisa da pessoa, a coisa já ficou muito complicada. porque você está demonstrando que o indivíduo, ele tem capacidade de auto-existir, de auto-fazer alguma coisa e tira a dependência de Deus. Eu tenho visto isso acontecendo muito com hoje grandes lideranças que pregavam o evangelho. A moda é ser coach, vamos fazer detox disso, detox daquilo outro. Vamos usar só a questão da psicologia e o que a gente falou aqui, o evangelho primais, ele vai ficando de lado. E é o evangelho que vai definir a qualidade de vida espiritual dessa pessoa. Porque a gente precisa entender o seguinte, a nossa sociedade tem conduzido pessoas a viver só o materialismo. E a igreja tem feito isso. Também, quando a gente traz o evangelho puro, o evangelho puro, ele vai tirar essa pressão do indivíduo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acho que essa palavra é para esse tempo. A gente tem uma sociedade cristã que está sobrecarregada de uma série de princípios, filosofias humanas, não entende o seu propósito de vida, por que eu preciso de dinheiro, para que eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer nessa sociedade. A gente tem pessoas que estão vivendo só para sobreviver numa sociedade, sem propósito nenhum de vida, sem entender o evangelho, sem aderir ao evangelho de fato, sem amar o próximo, sem alcançar o próximo, sem cumprir o papel de ser igreja, vamos dizer assim. Então, isso eu acho que tem machucado a sociedade. Aumenta o número de igrejas, aumenta o número de lideranças, de qualificações, e a gente tem uma igreja que para mim está doente, que precisa de cura, precisa de restauração, porque a base do evangelho está sendo tirada. Maravilha! Esse bloco foi para a conta, vou precisar ir para um break, um rápido intervalo, você que está aí gostando, não saia não, porque Antenados volta já, já! Antenados a Zeral está de volta aqui para o terceiro bloco, sempre orando e agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que você é o patrimônio desse programa, podendo participar conosco, anotando o telefone que está aqui, debaixo da sua telinha, salve ele aí no seu telefone, seu Android, seu iOS, mande para a gente aqui, manda para mim, uma mensagem de texto, uma pergunta, grave um vídeo no WhatsApp, envia para a gente a sugestão que você quiser, lembrando que temos uma página no Facebook, você pode visitar, curte lá, dá um joinha, compartilha, tem os melhores momentos no Facebook, temos um canal no YouTube, onde esse programa vai para lá, você vai poder rever também e participar conosco, estamos no Twitter, no Instagram, nas mídias sociais aí, para atender a demanda do seu coração e pregar o Evangelho para todo homem, para o homem todo, nos quatro cantos dessa terra, pastor Ailton Benzerra, fala um pouquinho, estava falando sobre, no intervalo sobre Mateus 6, 33, sobre a ansiedade, e aí também comenta um pouquinho sobre o coach, que a gente estava falando um pouquinho. Então, seriam dois contrapuntos, o primeiro, é que Mateus 6, 33, tem uma linguagem interessante, no versículo 25, diz um andês ansioso por coisa alguma, nem quanto ao que comer, o que beber, o que vestir. Aí ele faz um questionamento, o que é mais importante? O corpo ou a veste? A comida ou a vida? Ele faz um trocadilho para dar ordem de prioridade. E ele fala, em primeiro lugar, busque o reino. Ou seja, quando eu inverto isso, e aí esse é o século das doenças psicossomáticas, das psicopatologias presentes na sociedade, seja ela da grande casta poderosa financeira, ou seja ela da periferia, as pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico, transtornos, transtorno pós-traumático, crise, transtorno de ansiedade, as pessoas estão dormindo com ansiolítico, psicotrópico, está tendo, enfim, um inúmero, ou inúmeras pessoas sofrendo de várias questões da área psicopatológica, por causa dessa ansiedade. Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 50, ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor. E aqui também, até outra confusão que os teólogos fazem, porque no versículo de 1 Pedro, o versículo anterior, ao 8, ao 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Então, essa pressão do conquistar, do ter, do obter, gera uma ansiedade tão grande que está desencadeando esses transtornos, inclusive, um alto indício de depressão. Então, há de se tomar cuidado, há de se ter um equilíbrio, buscar em primeiro lugar o reino, e Deus acrescenta essas coisas, mas qual seria o equilíbrio? Poxa, então, se eu busco, Deus acrescenta, não vou trabalhar. Aí tem gente que só vive num monte chorando de manhã, de tarde, de noite, chega na casa lá do pastor a tomar café, na hora do almoço, e a paz do Senhor, ele não trabalhou. Então, tem que ter um equilíbrio, porque Paulo falou, quem não trabalha, não come. Então, acho que tudo é equilíbrio. E aí, a questão é essa, de ter esse controle, a igreja trabalhar a questão do Salmo 121, por exemplo, que ele cuida de nós, ele guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, ele não deixa que o nosso pé vacile, é ele quem guarda os nossos pés de não vacilar, é muito interessante o Salmo. E o contraponto do coach é o seguinte, o pastor é advogado, como eu coloquei, ele é publicitário, eu sou formado em filosofia e psicanálise, não estou nem fã da teologia, ele também fez o coach executivo. Então, necessariamente, eu não vejo problema da gente estudar. Eu acho que o estudar, o conhecer, deve enobrecer a alma e não envaidecer a ponto do cara se tornar alguém intratante. Ok? Então, o ler é importante, Paulo falou sobre a leitura, então, o cara pode fazer coach, psicanálise, psiquiatria, psicologia, seja lá o que for. O que vai fazer a diferença no púlpito dele tem que ser a palavra. Agora, se ele tirar a palavra do centro e trazer técnicas do coach, da neurolinguística ou de qualquer outra ciência humana, ok? E trazer, sobrepondo a Bíblia, aí, Pablo, quebrou a igreja. Quebrou a igreja. A gente estuda a história da igreja e percebe que sempre, quando surge alguma doutrina, parece que a teologia, ela tem que sempre dialogar com o seu mundo. As teologias vão surgindo de acordo com esses diálogos. que tipo de teologia está surgindo no tempo de hoje e como que a igreja pode dialogar? Que tipo de diálogo a gente pode ter com o mundo de hoje? Como é que a gente deve dialogar da melhor maneira, de forma mais sábia, com o mundo que a gente está vivendo hoje em dia? É, Pablo, eu acho que a igreja sempre tem que estar, como a gente diz no meio do reformado, reformado sempre se reformando. Porque você tem que acompanhar a sociedade. É porque não adianta eu chegar e pregar os sermões lá do século III, IV, século XVII, de pegar as... Não, mas a mensagem em si é a mesma. A mensagem sempre é a mesma. A mensagem é a mesma. Por exemplo, essa questão do culto. Eu acho isso péssimo. Por quê? Porque isso é uma forma de humanismo. E isso aí, a raiz do problema se chama arminianismo. Desde que o arminianismo foi implantado nas igrejas e ele hoje é prevalecente, o cerne dessa teologia é o homem no centro. É uma teologia antropocêntrica. E daí vem Colt, vem toda essa coisa, a teologia da prosperidade. Todas elas são filhas do arminianismo. Conforme a igreja foi abandonando as doutrinas da graça, que foi o motivo pelo qual nós estamos aqui, que foi aquilo levantado na reforma protestante, ela foi criando um outro evangelho. E o arminianismo já foi declarado como um erro teológico no sínodo de Dor. Então eu não entro nem em discussão. É um erro teológico. E a partir desse erro, tem erros filhotes dele. Aonde essa questão da teologia da prosperidade é fruto disso. É o homem no centro. É o homem no centro. Deus no escanteio, o homem no centro. Essa teologia antropocêntrica. Eu acho que a gente não tem que fazer mais nenhuma outra teologia. É voltar para aquilo que deu certo. A teologia reformada, a teologia dos reformadores. Óbvio, dentro do contexto que a gente vive. Dentro do nosso contexto social, da nossa realidade. Porque Paulo vai dizer firme de fraco para os fracos, de louco para os loucos, firme de tudo para com todos, para ver se por meio do evangelho salvava alguns. Então a forma de nós pregarmos se adapta à situação que a gente se encontra. Mas o evangelho é sempre o mesmo. Aí o outro falou em filosofia, em publicidade, em direito. Eu acho que tudo aquilo que a gente estuda, a visão que a gente deve ter é a partir do evangelho. Então eu olho para a filosofia a partir do evangelho. Eu olho para a publicidade a partir do evangelho. O evangelho é a minha bússola, é o meu norte, é onde está a centralidade do meu pensamento. A partir dali eu analiso tudo o resto. Porque senão eu começo a achar que o coaching é legal, porque está trazendo pessoas para a igreja. E aí a gente entra numa outra filosofia do pragmatismo. Não é o que é certo, mas o que está dando certo? O que está dando certo hoje na igreja? O que está enchendo a igreja? Ah, é coaching? Então vamos botar coaching aqui. E amanhã o que é? O problema é que toda técnica humana não gera estabilidade. Se você trouxer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No Brasil teve o G12. O problema não foi o G12, o modelo dos 12, ou a igreja em célula, ou qualquer outra forma de igreja. Não tem problema. O problema é que, pelo menos, os denunciantes diziam que quiseram trazer práticas psicoterápicas e gente sem ter preparação e sem ter no ambiente para isso, misturando religião com técnicas psicológicas, enfim. Então o problema está aí. Eu acho que você, por exemplo, você é educador. Vou falar, por exemplo, pregador. O pregador, ele usa de técnica. A homilética é uma técnica. Ok? Agora, a técnica não pode substituir o poder do Espírito Santo. A técnica pode substituir a mensagem. Porque se você estudar neurolinguística como técnica de comunicação, o negócio é formidável, mas não é nada espiritual, é técnica. O problema é que a igreja evangélica confundiu técnica de comunicação com o poder do Espírito Santo. Quando se fala de teologia, eu concordo com ele, mas também quero destacar que o calvinismo, não o calvinismo, vamos dizer assim, no seu ápice, mas o calvinismo fundamentalista, ele também não é bom para a igreja. Todo extremo. Já diz um sábio ditado que a virtude está no meio. Eu não gosto nem desse termo de calvinismo, porque calvino mesmo não gostaria disso. É mesmo que você falar em luteranismo. O Lutero detestava isso, porque parecia que ele estava criando uma nova igreja ou uma nova teologia. Agora tem um pastor que veio aqui, que ele falou, pastor Everson, que também, a gente já criticou a reforma e falou que o judaísmo messiano, a gente tem que voltar para o judaísmo messiano. Ele tem que voltar para a reforma. Ele quer viver antes da cruz. Para onde que ele tem que voltar? Ele quer viver antes da cruz, é isso? Deve ser isso. Pablo, eu particularmente, eu venho de um histórico de teologia reformada, mas hoje eu prefiro viver à luz da Bíblia, porque tudo que você define como uma doutrina exata, para mim tem problemas, seja lá o arminianismo, o calvinismo, luteranismo, todo o ismo que tiver por aí. Mas eu acho que ninguém define como uma doutrina exata, porque teologia é produção humana. Pastor Everson sabe disso, eu já trabalhei em seminário. O cara entra no seminário, você é obrigado a definir uma linha teológica. Ah, você não tem uma linha teológica? Ou quer dizer, você não é calvinista nem arminianista? Eu sou de Jesus, meu amigo. Então, preste atenção. Isso eu acho muito complexo, porque a gente entra na questão da filosofia humana, porque a teologia bíblica, ela se explica por si só. Mas quando você pega elementos para tentar justificar a sua teologia, para mim entra num problema sério. Então, essa questão de calvinismo, arminianismo, para mim é um problema teológico. É um problema que não se resolveu até hoje. Por isso que tem tanto embate. Eu acho o contrário, eu acho que foi resolvido. preste atenção, quando a gente volta lá para a igreja primitiva, e você traz aqui a reforma, a reforma põe um ponto de reinício em algo que Cristo fez. Eu vou estabelecer a minha igreja, as portas não vão prevalecer contra ela. A igreja primitiva vem crescendo, tem todo esse transtorno aí político, romano, no meio da história, mas a igreja primitiva ela continua existindo nos calabouços, a gente sabe disso, é real. Porém, vem o sistema romano e o que ele faz? Ele constrói uma ideia em cima do protestantismo. Eu não sou cristão protestante. Eu falo isso com toda clareza. Porque, primeiro, que eu não participei do tempo da reforma. Segundo, que eu olho para a Bíblia antes da reforma. Eu olho para o que Cristo fez. E eu sei que uma vez eu participei do debate aqui e os pastores quiseram debater comigo. Eu falei, prefiro ficar a partir da igreja primitiva do que depois dela. Eu prefiro ficar Cristo fundando a igreja ali e essa igreja primitiva nos princípios e valores que Cristo estabeleceu do que tentar olhar para a teologia reformada. Por que ela precisou de reforma? Cristo falou que precisava de reforma? Cristo falou que precisava de Calvino? Precisava de Armínio? Precisava de Lutero? Mas então não usou eles? Porque, presta atenção, quando a gente olha para esse mecanismo, a gente está olhando para uma igreja que já tinha crescido junto com o sistema, União Estado e Igreja. Lutero, para mim, foi o cara que reformou uma coisa que já estava destruída há muito tempo, que cresceu em cima disso. A igreja primitiva, ela não teve 100% de envolvimento nesse papel. Aquela igreja ali já era institucional. A igreja de Cristo não era institucional. Então, se a gente olhar para esse princípio, a igreja de Cristo nunca foi institucional, ela nunca foi uma igreja oficial. Mas a reforma está indo contra essa igreja primitiva? Não, a reforma estava em cima de pontos que já tinham sido distorcidos. porque Lutero não queria reformar nada. Foi em cima de pontos. Lutero nem queria reformar, Lutero queria mudar a igreja católica, não queria fundar nada. Como é que eu olho para Lutero? Deixa eu só concluir. Como é que eu olho para o Lutero? O cara que descobriu um princípio bíblico que alguém tentou pegar a teologia dele e estabeleceu... Só que não foi só ele também, né? Não foi só ele. Estabeleceu a teologia... Só para dar uma dica aqui rapidinho, a gente está aproveitando... Fez um marco que para mim se tornou muito prejudicial para a história da igreja. Que é o quentos ano da reforma, olha só. A reforma, o pastor Everson, eu respeito sua fala, enfim, mas qualquer um de nós aqui, a reforma foi um ato soberano de Deus. Por quê? Antes de Lutero, não foi Lutero. John Huss, John Cliff, Gerônimo Savanarola... Os Valdenses. Os Valdenses, os Anabatistas, os Quark, os Moraivos, Deus usou quem ele quis. Por exemplo, naquele contexto da Idade Média, o mundo estava controlado em cinco áreas. Política, economia, religião, ciência e arte. Eu acredito que Deus operou em todas as áreas. Deus, assim, usou Miguel Ângelo, da 20 nas artes, usou na questão da ciência, ele usou Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Ele usou, dentro da teologia, aí se elogiou John Cliff. Quando você diz que não precisou de reforma, eu concordo contigo. Não, eu não disse que não precisou de reforma. Não, eu disse que a Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva. A Reforma reformou o que era institucional. Não, então... O Sérgio não disse que a Igreja Primitiva tem que voltar para a reforma. Tem que voltar para antes da reforma. Antes da reforma. Eu não estou dizendo que a reforma não foi necessária. Não foi isso. Só explicar. Mas a ideia da reforma... Tem três minutos, tu vai. Tá, dois segundos. A ideia da reforma era realmente resgatar a ideia dessa Igreja Primitiva. Era só isso. Que nunca resgatou até hoje. Não, não. Porque ela foi em cima do que é institucional. Então, e aí... Vamos continuar que o papo está pegando fogo. É bom. Tem mais um bloco aí. No intervalo aqui eu vou fazer uma oração para ter a paz. Mas terminamos sempre em paz, né? Antenados, vai e volta já já para o quarto e último bloco. Não sai daí. Antenados, a gente está de volta aqui para o quarto e último bloco e aqui pegando fogo como sempre a gente colocando nossas opiniões aqui em relação à nossa ótica das escrituras. Vamos passar aqui rapidamente aqui para o Ailton que tem pouco tempo nesse último bloco. É bem rápido. Não, a questão é a seguinte. 313, o Cochantino oficializou a religião, o cristianismo com a religião do império. Então, ser cristão era Gozá Benécio do império. Então, a partir de a 1517, 31 de outubro, o Lutero vai lá e proclama a sua 95 tese. As cinco delas era o resgate dessa igreja primitiva que o pastor Everson está levantando. Então, a verdade... As outras eram contra o Papa, contra a estrutura. Agora, as cinco era a base teológica fundamental da igreja cristã evangélica. É o que deve permear. Sola Fide, Sola Grácia, enfim, não vou citar todos não para ser rápido. Então, nós estamos falando a mesma coisa. A grande questão é que a interpretação desse desdobramento da reforma. Eu entendi sua fala e não há nenhum problema os dois falando. Bate a mesma ideia com um pouquinho de diferença que, no fim, vai ser o mesmo. Agora, a sua pergunta inicial, e aqui é rápido, se a teologia comunica com o nosso tempo. John Lander, ele falou o seguinte, que a teologia deve ser inteligível, ela deve ser comunicável. O problema é que a teologia se tornou, em alguns púlpitos, incomunicável. Se tornou algo tão erudito e tão filosófico que acabou se distanciando do povo. John Stott falou o seguinte, olha, o verdadeiro teólogo, o pastor, ele tem que ter a Bíblia numa mão, um jornal na outra. Pega a cena antiga, aplica a cena moderna. Com isto, ele faz o que Jesus fez. Jesus termina o Sermão da Montanha, em Mateus 7, 28, eita, ele fala como quem tem autoridade, uma multidão. Por quê? Porque o seu discurso, a sua pregação, ela era a prática dinâmica envolvente. Se a gente torcer essa teologia, aí vai ser reforma, não reforma, não importa, vai envolver as pessoas. A questão que eu quero só finalizar é exatamente esse princípio. Eu acho que, e penso que a reforma teve a sua importância, mas teve a sua importância em cima daquilo que já era institucional. Porque quando a gente olha para a igreja primitiva, eu vou continuar batendo na tecla. Eu não me considero protestante, eu me considero em cima de uma base de uma igreja primitiva. e se a gente, liderança, conseguir trazer isso de volta, aí sim a gente vai resgatar os valores do que é ser igreja de fato. Flávio! Eu acho que o grande problema foi o abandono das doutrinas da graça, que foi uma conquista da reforma protestante que voltou à Bíblia dos cristãos primitivos. Só a escritura, só a escritura, é isso que se tem hoje em dia? Não. Tem a escritura e tem mais uma série de outras esquisitices na igreja. Só a fide, só a fé. É só a fé que salva? Não. É um misto de fé e obras, parecido com a igreja católica. Hoje, a igreja evangélica pentecostal e neopentecostal tem uma teologia muito parecida com a igreja católica apostólica romana. Só a graça, é isso que a gente vive? Não. É um misto de graça e lei, esquisitices também dentro da igreja. Solideu ou glória? Glória só a Deus. É isso que existe? Não. Tem os pastores aí com as placas na porta, com os cartazes com o nome dele, ministério, fulano de tal. Também a glória é do pastor. Então, o que eu digo? A gente volta às doutrinas da graça, que é um princípio lá da igreja primitiva, e eu acho que a igreja se reforma por dentro, sem precisar vir nada por fora. Então, a gente está em constante aprendizado, né? A gente, acho que a humildade, acho que leva a gente para um caminho do sucesso, que é sempre a gente entender que apesar de estarmos aqui dois mil anos depois de tudo isso, estamos ainda aprendendo, revendo nossos conceitos, né? É aquilo que a gente está falando da reforma. Você perguntou qual teologia nós estamos, né? Acho que a gente está na teologia da aceitação. Aceita tudo que vem como teologia. Aquilo que vem a mim de maneira nenhuma lançar em forma. A questão é a seguinte, a reforma aconteceu, a reforma está acontecendo. A reforma, mas os pontos da reforma ficam na reforma ou mantêm? Mas a porta continua sendo estreita. Não alterou a medida. Salvação individual, amigão. Romanos 14, 12. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Arminiano calvinista não importa, se converte. Olha aí. Então, ficando com essa palavra aqui final do Ailton, a porta continua sendo estreita, ela não alterou a sua medida, pecado não entra, nenhuma imundície entra, seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. Obrigado, pastores, obrigado a Brasil, obrigado você que nos assiste. Um beijo grande todos os dias, às 17 horas aqui, eu aguardo você. Até a próxima. E o sol que me aquece É o mar que eu mergulho E no céu que eu sonhei É o mar que eu sou falo E o mar que eu FIM E no céu que eu sou E no céu que eu sou